Pessoal, estamos aqui no posto de gasolina de caminhão O Leandro vai viajar com o meu pai agora O meu pai já tá chegando? Já quebra cá, meu amor Vou ficar aqui em cima, ó, da calçada, vem Vem A gente tá aqui no posto, colocar o mostorno pra carregar que tá ficando sem bateria E o meu pai, pessoal, tá carregado de abelha viva Vixe, o mostorno tá carregando Chegou, gente, chegou Meu pai com as abelhas, meu Deus Olha lá ele, olha lá o bruto, gente Eu nunca tinha visto na minha vida carregar a abelha Viva, óbvio que é viva, né? Não ia ser morta, mas sim, é abelha Galera, ainda chegando Gente, as abelhas vão ficar, nós Pessoal, ali atrás tá cheio de abelha, galera As abelhas estão vivas, pessoal, olha isso Olha lá Olha o paulandinho Oi Elas estão pra dentro, só que tem umas, acho que atrai as outras Estão perto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Toma cuidado Tem que ir pela frente, eu acho, lá, amor Olha as abelhas, olha as abelhas Pode andar perto? Pode andar perto delas ou não? E aí, pai? De boa? Agora parece que não tá muito acumulando, mas se ficar meia hora que eu parei pra comer, Leandro, elas estavam um fervo, um fervo, um fervo Mas ali no fundo tá cheio, ó Ela não é a minha que tá fugindo, é a da natureza que vem da minha Mas se você olhar, ó, tem uns monte que tá pra fora, ó Então, mas não é da minha, não é do meu caminhão, é da natureza que tá vindo aí, pô Caraca, ali atrás Só que elas não são tão agressivas Pode chegar mais perto ou não? Pode, eu não levei nenhuma dela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha as abelhas, gente, o tanto, parece um formigueiro Mostra o cachorro pra lá, ó Olha, tem um monte que tá acumulada do lado de fora, ó Porque o meu pai disse que as abelhas de fora, que tão livres Olha onde ela tá vindo, de Michigan, 2.500 quilômetros ela tá vindo aqui pra Flórida Pra ela ficar uma temporada aqui, volta pra ficar Ela viaja, hein Vai daqui pra Califórnia Conta por que que você, por que que eles alugam essas abelhas Eu não sei explicar certo, mas é pra uma de Flórida, a florzinha, a esleva, a florzinha da laranja, ó Por exemplo, aí acaba a florzinha da laranja, a esleva, lá vai começar Não, a neva ainda falta quase bem Mas é pra polinizar, né Ele fala que é pra polinizar, que ela espalha o pólen Ela pega o pólen do lado, vai espalhando e aí vai polinizando tudo Olha aqui, olha aqui, gente, o tufo de abelha lá, olha lá Eu vi nos seus stories, mas olha ali Ai, eu tô com medo delas me ferroar Elas tão começando a rodear a gente já Eu já vi carregar a cobra, carregar a abelha Olha o... Ai meu Deus, ferrou meu pai Ai, ai, ai Vai o aparelho, ai, ela tá aí Sai amor, sai daí Corre pai Ferrou? Ferrou não Ferrou Pai, ela tá na sua cabeça Tá na sua cabeça Ai, vem pra mim, ela vem pra mim Cadê? Ai, ai Aqui Ai, ai Ai, ai Na minha cara Não, essa aqui não é não Tem na minha... Pô, tem no meu cabelo Tem no meu cabelo Tá sim Não tá, não tá, não tá Não tá Essa não é Europa Ela tá assim Não, essa aí não é não Não é, não é, é essa É isso aí, galera Essa não fica Então vamos seguir logo Agora que a abelha pega nós Come nós Mas elas vem mesmo, ó Aí, ó Cuidado, amor Essa não é não, pô Essa não é não, pô Essa é, essa é Essa não ferrou lá Essa é, essa é a pretinha, Leandro Não, mas essa não ferrou lá Olha, ó, no celular dela Pui, é grande mesmo É, bai Tá na sua cabela Amor, vai pro carro Vai pro carro Desliga lá, hein Pui, essa mesmo Vamos fazer, Leandro Vamos fazer Tchau, amor Tchau, elas estão na minha bela Olha aí, eu filme Tchau, gente Gente Ela entrou na minha boca, cara Tchau, gente Eles vão ver que elas estão nervosas Que quando para o caminhão Ela fica com calor Nossa senhora Ela tá aqui, tá aqui Ai Fia da mãe, fia da mãe Tchau, gente Ai Tchau Cara, ela tá me seguindo Ai Tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá aqui Gente, ela tá me seguindo Eu vou entrar lá na loja Ela tá se batendo em mim Eu vou entrar na loja Que daí a ar-condicionada Ela fica pra trás Ela tá me seguindo, gente Gente, será que dá pra ver? Ela bateu na minha boca Assim, ó Meu Jesus Saiu Saiu Vou mostrar ele saindo Ih, já saiu Mas eu vou mostrar ele do outro lado Cadê ele? Acho que é aqui que ele vai sair Vamos ver Ali Eu vou pra longe Ó a abelha Tchau Ai Ai Olha lá, gente As abelhas tudo Olha as abelhas voando ali em cima Dá pra ver? Olha lá E foi E foi Gente, eu vou entrar no meu carro correndo Que eu vou pegar eles na estrada Porque a gente tá indo pro mesmo lugar Vou pegar eles na estrada Pera aí, gente Não sai não Gente, que sufoco A Nayana Deu nem pra dar um beijo de tchau Não deu mesmo, gente Foi-se embora A gente se beija amanhã Que amanhã eles já voltam Eu vou pegar eles na estrada Pera aí Pera aí, gente Não sai não Vamos pegar eles na estrada Vou entrar aqui no meu carro Gente A abelha me perseguiu Me perseguiu Pousou na minha boca, velho Que horror Ela ficou aqui, ó Pera aí Ela ficou aqui, ó Vou correr pra pegar eles na estrada Pera aí O Leandro que tava dirigindo Então o banco tá tudo pra trás O Josi Paulino disse que viu no vídeo do meu pai Gente, calma aí que eu tô descabelada Eu tô com esse carro aqui Eu consigo alcançar eles rapidinho Porque o caminhão vai mais devagar, né? Até pegar o embalo Vambora, povo Fica aí comigo, gente O que foi isso? Tem que abastecer Gente, que sufoco A abelha grudou aqui na minha cabeça E ficou E o Leandro não tá E eu tá Ela tá Eu tô sentindo ela aqui Passei a mão Só que daí ela saiu Gente, o Tão falando que não pode entrar no ouvido Nossa, é verdade Por que tanta abelha? Gente, o meu pai tá Ele carregou a abelha Ele carregou a abelha E foi o que ele falou ali no início do vídeo Ele Eles alugam essas abelhas Eles nem compram as abelhas As pessoas Alugam a abelha Pra ela polinizar as plantações E aí eles soltam as abelhas Acho que é um rolê assim também Eu não sei como funciona muito bem Mas o meu pai disse que eles fazem isso Pra as abelhas espalhar o pólen Né? Gente, vamos pegar eles na estrada Pera aí Vou mostrar a estrada pra vocês Ó A gente tá indo pro mesmo lugar Todo mundo rindo Deu correndo das abelhas Gente, as abelhas Elas ficam Elas não ferrou Mas elas ficavam batendo Assim, sabe? A gente sentiu elas bater Assim Quase pegou meu pai Meu pai Será que entrou alguma no carro? Meu Deus Só vou descobrir depois Olha eu me batendo Até fiquei vermelha De tanto me bater Gente, não picou minha boca não É uma espinha que tá aqui em cima E aí quando ela bateu Eu arranhei E aí ficou vermelho Ó, gente Ele vai descarregar Lá pro sul Gente A Kátia disse que deu muita risada Eu vi a meu pai perto do caminhão de abelha E eu achava que era de boa Mas não é de boa Ai, eu não vou conseguir pegar eles Porque eles vão pegar Acho que eles vão pegar outra rota Deixa eu ver Tô acelerando aqui Ixi, gente Eu acho que eu vim pro caminho errado Vim mesmo Peguei o caminho errado Eu acho que é assim Não, não Aqui É, enfim, gente Eu acho que eu não vou conseguir pegar eles Porque eles vão pro oeste E eu vou para o leste Então cada um vai pra um lado Mas nós todos estamos indo pro sul Mas é isso, galera Eu vou explicar de novo rapidinho Por que que tinha tanta abelha Meu pai está carregando abelhas Pra levar pra uma plantação E aí O Leandro aqui Pra levar numa plantação E aí Nessa plantação Ele solta as abelhas Pra elas polinizar tudo Polinizar a plantação Entendeu? O Josi disse que riu muito Mas ficou com dó Gente É a vida, né É a vida Ah não Peguei a estrada certa Peguei a estrada certa Mas Eu acho que eles estão pro outro lado E não levei picada de abelha Graças a Deus Mas o meu pai disse Que depois Depois de uns meses Eles pegam essas abelhas E levam ela pro norte de novo Daí pega daqui E leva pro sul Pega do sul E vai pro norte Fica fazendo isso Mas é isso, pessoal Vocês estão morrendo de rir de mim Né, seus danados Eu estou olhando aí Todo mundo achando de rir de mim Gente Que susto Achei que ia morrer ali Levar umas 10 ferroadas de abelha Sei lá Acho que eu estou doce Agora eu fiquei doce 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 Mas é isso Beijo, pessoal Acho que eu não vou conseguir pegar eles Eles foram pra outra estrada Mas é isso Beijo Até mais